Que porquê sei, 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 que É tu, tá la luna, a luna, tipo que sei, tipo que sei, tipo que sei, tipo que sei, tipo que sei. Depois tamo vi se é pontinho o tempo. Tipo que sei, coração, tipo que sei, tipo que sei, tipo que sei, tipo que sei. E aí E aí Tipo, que isso Coração de porquisa E aí De porquisa Coração de porquisa Coração de porquisa Coração de porquisa E aí Bravo! Bravo! Voluntarei Tipo que sei Tipo que sei Super Super